O jovem foi visto pela última vez no domingo por imagens de câmeras de segurança entrando nesse condomínio que ainda não tem casas. Segundo a polícia, ele estava acompanhado de um amigo, também adolescente. As imagens que estão com a polícia mostram os dois entrando no lugar por volta de seis e meia da tarde. Cerca de três horas depois, apenas o amigo sai do local. Depois do desaparecimento, a família acionou os bombeiros e as buscas começaram ainda no domingo. O amigo ajudou as equipes, dizendo onde viu o jovem pela última vez. Segundo informações, parece que eles estavam consumindo, sim, alguma bebida alcoólica. Agora eu estou aqui onde os bombeiros, a polícia civil, passam constantemente. É uma estrada de terra que dá acesso a uma fazenda e as buscas se concentram tanto na plantação de soja quanto também na mata preservada. Por que essas buscas acontecem também na soja? Essa soja já está grande, talvez aqui, olha, uns 30, 40 centímetros. E ele pode estar deitado aqui dentro da soja e, portanto, os bombeiros, os policiais passam olhando se ele está ou não aqui, possivelmente até desacordado. Dentro da região de mata preservada, os militares utilizam facões para facilitar o acesso. Esse ponto fica a mais ou menos 2 quilômetros de onde ele foi visto pela última vez. A gente está percorrendo aí as beiras de córrego, né? Os matas aí. Está todo mundo da família, os tios, os primos, está todo mundo em cima para ajudar. Nesse momento nós estamos chegando aqui em um local onde, segundo as pessoas que estão nesse carro, que são mateiros, pessoas que já têm um certo costume em entrar nessas regiões de mata, eles disseram que o jovem foi então encontrado. Nossa equipe está agora chegando bem próximo desse local. A gente repara, inclusive, que são duas caminhonetes. Essas caminhonetes estão se aproximando de uma região bem fechada, de uma mata bem fechada, possivelmente até de uma mata preservada. Agora eles desceram ali do carro e nós vamos acompanhar para saber se realmente eles encontraram esse jovem. Nesse momento nós estamos aqui num ponto onde o corpo de bombeiros acabou de chegar junto com alguns mateiros. Inclusive aqui os cães farejadores dos bombeiros militares, uma outra viatura, algumas caminhonetes que davam apoio a esses mateiros. E ali, segundo essas pessoas e também o corpo de bombeiros, está esse jovem de 16 anos. Aqui fica a uns 5 quilômetros do condomínio onde ele foi visto entrando com um amigo. No dia 21, na noite do domingo, eles então teriam bebido ali nesse condomínio e depois ele foi encontrado aqui. As pessoas que estavam fazendo as buscas, eles estavam nessas caminhonetes, utilizavam rádios, comunicadores. O senhor chegou a ir lá? Como é que foi as buscas? Como é que vocês descobriram que ele estava aqui? A gente está desde cedo, rodando, já andamos mais de uns 10 quilômetros aí, mas o casal estava passando de caminhonete e avistaram os urubus e aí chegaram perto ali e viram o corpo. Realmente é o Bruno, embora ele está deitado de bruxo, o rosto não dá para visualizar, mas é o Bruno pelos vestimentos, a gente conhece o corpo, é magro, alto. Você conhecia ele, conhecia a família? Sim, eu sou amigo do pai, sou amigo da família, amigo da mãe também e eu não tinha muito conhecimento com o próprio Bruno, mas eu via ele na rua, cidade pequena, comunidade pequena. É um rapaz que estava, ia até frequentar o segmento, nosso grupo de jovens aqui da região, a gente estava contando com ele para esse final de semana e a comunidade está muito mobilizada, está muito entristecida, nós estamos com o coração na mão. Nesse momento. Isolar para a gente não contaminar a cena aqui e ver realmente o que aconteceu, o que levou à morte desse rapaz. Foi encontrada alguma arma branca, alguma arma de fogo? A gente encontrou próximo ali um pedaço de madeira, a gente não sabe afirmar se foi utilizado para isso. A polícia civil, que agora vai investigar o caso, trabalha com várias linhas de investigação. Ninguém sabe o que aconteceu direito.